Muito bonito também. Vamos falar agora com a repórter Luiz Icalegari. Bom dia, Luiz. Uma pessoa foi presa por exercício ilegal de profissão em Feira de Santana. Como é que foi isso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Exatamente, Jéssica. Um falso dentista que foi preso pela segunda vez fazendo a mesma coisa. O caso foi em Feira de Santana, a mais ou menos 100 quilômetros de Salvador. Esse falso dentista foi preso em flagrante dentro do consultório que não tinha nem alvará de funcionamento. Até os equipamentos que ele utilizava não eram esterilizados. Essa operação foi coordenada pelo Conselho Regional de Ototologia, que disse ainda que foi por conta de várias denúncias de vítimas que por conta dessas informações conseguiu chegar até esse falso dentista. Agora sim, segundo o Conselho, cerca de 100 pessoas, Jéssica, trabalham de forma ilegal na cidade, exercendo a provisão de dentistas falsos. É com você. Obrigada, Luiz Icalegari. Sabendo disso, então, a polícia tem que continuar esse trabalho. Investigando, identificando quem são esses profissionais e punindo. Porque imagina, é brincar com a saúde da pessoa. Você vai no dentista, mexe com sangue, mexe com o seu dente, com sua boca, não tem nem equipamento esterilizado. Imagine o risco que todas essas pessoas estavam correndo. Parabéns. Aí a polícia que prendeu já esse falso dentista e que outros mais sejam presos também e punidos. 7 horas, 4 minutos. Nós vamos sobrevoar agora a cidade do Salvador com o helicóptero Águia Dourada. Onde é que será que ele está nesse momento? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia do Ar. São 7 horas e 4 minutos. O helicóptero Águia Dourada sobrevoa agora nesse momento com a visão panorâmica da avenida Otávio Mangabeira, avenida da Orla de Salvador, onde a gente mostra, já que o trânsito já está complicado, próximo a algumas escolas que ficam posicionadas aqui ao lado. Também tem muitos ônibus pegando uma via que é paralela ao sentido Itapuã-Pituba, por causa desse grande congestionamento que a gente já mostra nesse momento aqui, olha, que estão se aglomerando. É um congestionamento já tradicional nesse ponto. A avenida da Orla, que era até pouco tempo uma válvula de escape para quem queria fugir do congestionamento na paralela, ela já apresenta esse tipo de problema devido a ter poucas faixas. São duas faixas apenas. Você pode perceber aí, olha, que o pessoal da Transalvador, inclusive, já tenta organizar o trânsito com algumas marcas e é essa a situação do trânsito aqui na região da Orla. Jessica. Muito obrigada, Walter Lima. Daqui a pouco mais informações do trânsito para você, com essas imagens exclusivas que você só vê aqui na Record Bahia, o nosso helicóptero sobrevoando Salvador, trazendo as informações ao vivo do trânsito e diversas outras informações para você. Quem gosta de esporte tem que ficar ligado na Record, que a gente vai trazer sempre essas informações do PAN. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, já que o boxe é uma das principais esperanças de medalha do Brasil nesse PAN de Guadalajara. A Celino Popofreitas, que é o maior nome do boxe baiano, ele conhece bem as emoções do pódio pan-americano. Ele está ansioso pela estreia dos nossos atletas no México e pela última luta da carreira dele. Vamos ver? Camiseta e bermuda não é roupa apropriada. Mesmo assim, a Celino Popofreita é uma brincadeira com o pushinball e o saco de boxe. Há quatro anos, ele está afastado dos ringues. Era muito difícil treinar todos os dias. Às vezes, trocava soco dentro da academia, pior do que uma luta, os sparring. Então, eu não sinto falta, assim, do ringue, da luta, não. Então, eu sinto falta, realmente, das amizades das pessoas que a gente passou por esses 20 anos, assim, de boxe. Foram 11 anos competindo, o que rendeu muitas alegrias para os brasileiros. Com a carreira iniciada na década de 90, ele conquistou quatro cinturões de campeão. Popofreita também foi medalha de prata, em 1995, na Argentina, no PAN de Mar del Plata. Hoje, aos 36 anos, o ex-atleta mora em Brasília, onde é deputado federal. E deve ser na capital federal que ele vai assistir ao PAN de Guadalajara. O boxe brasileiro vai estar representado por nove atletas. Três deles são baianos. E aí fica a curiosidade. Quem vai ganhar a torcida de Celino Popó? O Davi Lourenço foi campeão cadete mundial. O Everton agora foi campeão mundial das Forças Armadas. Agora também campeão mundial de boxe olímpico. Acho que, não só para Guadalajara, mas também para as Olimpíadas 2012, a gente está torcendo por uma safra muito boa aí. Futebol, Vitória, treinou ontem à tarde no campo principal do Barradão. O Meia Giovani não participou do treino. O jogador está gripado, por isso foi poupado do treino. Hoje o técnico do Rubro Negro comanda o coletivo da semana e deve começar a definir o time. Próximo jogo do Vitória vai ser sábado contra o Goiás no estádio Manoel Barradas, o Barradão. O time não conta com o volante preto, está suspenso, com três cartões amarelos. Nem com Gilberto, que foi expulso na partida do último sábado. E pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e o Cruzeiro ficaram no 0x0. Seguem perto do Z4 em um jogo de muitos erros. Quem tem mais informações é a repórter Lara Cavalcante. Bom dia, Lara. Olá, Jéssica. Olha, o Bahia começou o primeiro tempo mostrando que realmente era o dono da casa e não deu brecha para o Cruzeiro. Teve três chances claras de gols, duas com Souza e uma com Fabinho. Mas o primeiro tempo ficou o mesmo no 0x0. No segundo tempo a história se inverteu. O Cruzeiro começou a dominar a partida e quem trabalhou bastante foi o goleiro Marcelo Lomba, que fez boas defesas. O jogo terminou no 0x0. O Bahia só somou um ponto, agora tem 35 e continua na mesma posição. 14ª colocação. Não teve nenhuma evolução com esse jogo, mas vamos ouvir agora o que o técnico falou e também os torcedores ao saírem do estádio à meia-noite. Horário difícil, sem transporte e que complicou a vida do torcedor por aqui. Jéssica. Uma nona rodada, viu? Os torcedores realmente não saíram tão animados do estádio. Claro que o placar foi um dos principais motivos, mas os torcedores também se queixaram do horário da partida. Bastante complicado, principalmente porque não tem transporte próprio. Esse horário não é um horário recomendável para um jogo com... Só a massa do Bahia que realmente... Se fosse hoje, se esse jogo fosse um pouco mais cedo, eu garanto que teria mais público. Amanhã a gente vai acordar às 6 horas da manhã e para sair daqui meia-noite, praticamente, não vale a pena. Mas, pelo tricolor de aço, a gente faz o que quiser. A CBF que define, né? O técnico Joel Santana conversou com a imprensa logo após o fim da partida, que terminou o empate. Veja a avaliação dele sobre o jogo. Nós tivemos para ganhar um jogo no primeiro tempo, não ganhamos. E o segundo tempo foi um segundo tempo equilibrado. Nós não estamos jogando contra uma equipe qualquer, nós vamos jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma das boas equipes do futebol brasileiro, você não pode esquecer isso. E daqui para o final da competição vai ser assim. Vai ser jogos difíceis, jogos encruados. Nós podíamos ter resolvido o jogo nos 30 minutos do primeiro tempo. Para botar vantagem, não colocamos a vantagem, aí vem o nervosismo, vem o cansaço. Vem o adversário que é franco atirador, com um time experiente, malandro dentro de campo, que sabe o que está fazendo e acabou sendo empate. E nós já tivemos alguns problemas que nós não estávamos contando. Eu só sei que o jogo foi muito difícil, foi um jogo chato, encruado. E nós não queríamos tomar os três pontos, que nos deixaremos na situação bem mais tranquila em função até do resultado de hoje à tarde, o Ceará perdendo. Não foi possível, mas somamos. E agora nessa reta final nós temos que tomar pontos. 7 e 11, voltamos com o helicóptero Walter Lima, onde estamos agora? Ok, Jéssica. 7 horas e 11 minutos, nós estamos nesse momento sobrevoando a Avenida San Rafael, mostrando como está o movimento para quem está vindo dos bairros de São Marcos, Vale dos Lagos e todos os outros que ficam próximos, que são ligados por esta avenida até a Avenida Paralela. A gente mostra aqui agora, nesse panorama, nessa imagem panorâmica aqui, o helicóptero Águia Dourada, o mandato de Gamberoni mostrando para a gente como é que está o movimento nesse momento na Avenida Luiz Viana Filho, que é o nome oficial da Avenida Paralela. Agora o nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, gira a câmera do helicóptero Águia Dourada para mostrar agora a perspectiva da Avenida Paralela para quem está vindo da região do aeroporto e do bairro de Itapuã, pegando a Avenida Paralela para chegar até a rodoviária. Olha como o trânsito já está lento nesse momento, passamos pelo viaduto Dona Cano, estamos chegando agora ao viaduto Leonel Brizola, o viaduto que liga o cabe, e a situação é crítica já para quem vai pegar o trânsito nesse momento, às 7 horas e 12 minutos. Essa é a situação do trânsito na Avenida Paralela. Olha, a gente pode perceber, nessas imagens do helicóptero Águia Dourada, a grande quantidade de ônibus e a grande quantidade de carros que estão na faixa exclusiva de ônibus. A gente sempre bate e insiste nessa tecla, Jéssica, porque é uma questão de falta de educação do motorista que está impedindo que o tráfego dos ônibus nessa via, que é uma faixa exclusiva, acabe acontecendo. Olha como está o caos em uma das saídas do cabe. Olha como está complicado nesse momento, muita gente acaba circulando pelo cabe e que tenta aqui. Olha, essa é a última saída do centro administrativo da Bahia, grande fluxo de carros e acaba tendo um afunilamento aí nesse momento, quando a gente percebe, olha, muitos carros tentando chegar à Avenida Paralela pelo cabe. Balanço de acidentes divulgados pela Transalvador. De terça-feira à noite até agora, foram 15 acidentes com 14 feridos. Considerando que foi um prazo maior do que 12 horas, geralmente a Transalvador divulga um balanço das últimas 12 horas do número de acidentes. Foi um número considerado pela Transalvador um número razoável de acidentes entre feridos. 15 acidentes com 14 feridos. Agora mostrando a saída do bairro de Narandiba. Olha como está complicado também, Jéssica. A gente mostrando aqui o panorama, muita gente, muitos motociclistas tendo que trafegar com a moto entre os carros para conseguir adiantar. E tem a gente aí a complicação. Veja só, nessa imagem agora a gente percebe dois motociclistas ali fazendo esse corredor entre um carro e outro, entre uma fila de carros e outro. E a gente percebe que esse é um trecho também muito complicado nesse momento para quem está passando pela Avenida Paralela. Vamos ampliar a imagem, mostrar agora como está a situação para quem está vindo da região da rodoviária. Essa entrada aí que é o acesso para o bairro do Imbuí, nesse momento a gente percebe que está um pouco complicado devido a grande quantidade de carros que estão saindo do Imbuí para tentar fazer o retorno mais adiante e voltar pela Avenida Paralela para chegar à região da rodoviária. Então, olha só, como está o finalzinho da Avenida Paralela. A gente vai mostrar também nesse sobrevoo do helicóptero Bagadoura como está o movimento na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Tranquilo nos dois sentidos, viaduto Luiz Eduardo Magalhães. Para quem está vindo aí nos dois sentidos, está sossegado, sem problema. E na região da Paralela, o trânsito estava complicado ali nas imediações do Imbuí. Volta a ficar tranquilo nesse trecho aqui da Avenida Paralela. É esse o panorama do trânsito na capital baiana, às 7 horas e 14 minutos. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Essas informações...